Vamos mais uma vez girar o mundo, conversar com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. A gente mostrou mais cedo aqui, Luca, imagens incríveis e terríveis de um casamento no Iraque que terminou em tragédia ontem, depois de um incêndio atingir o salão onde a cerimônia estava acontecendo, mais de 100 mortos, muita gente ferida. O que é que você tem de detalhes sobre esse caso pra gente, meu amigo? Um caso que chama a atenção das autoridades iraquianas e também dos diversos outros iraquianos que viram essas imagens impressionantes do vídeo que você acabou de descrever. Era um casamento que acontecia em uma comunidade cristã no norte do Iraque, não muito distante da cidade de Mossul, essa que também já foi palco de muita guerra, da invasão do Estado Islâmico. Estive lá esse ano, pude ver a grande destruição que ocasionou esse grupo terrorista por lá, principalmente na comunidade cristã e as imagens indicam que essas chamas possam ter iniciado através de uma manutenção muito mal feita desse estabelecimento e as chamas, obviamente, que se espalharam para o teto do recinto principal, causando uma enorme fumaça, um enorme alvoroço e muitas pessoas ficaram presas lá, morrendo. Talvez podemos até traçar um paralelo com o que aconteceu, infelizmente, em Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss há alguns anos. Nós vemos, então, que as autoridades iraquianas já prenderam preventivamente quatro pessoas, principalmente o dono desse estabelecimento, por conta de não ter seguido as normas de segurança devidas e uma investigação será aberta, segundo o próprio presidente do Iraque. A gente vai continuar acompanhando, até agora são mais de 100 mortos, alguns falam já na faixa de 150 mortos, mas o estado de muitos deles é grave e, portanto, esse número, infelizmente, pode vir a aumentar. Uma tragédia. E, como lembrou o Luca, imediatamente a gente faz associação com o que aconteceu em Santa Maria, na Boate Kiss. Bom, nós estamos lá do Japão, voltamos aqui para o Brasil, mas continuamos girando a...